Cuiabano aqui na Botafogo TV, ele já veio direto da coletiva de imprensa, tudo bem Cuiabano? Prazer, seja bem-vindo a Botafogo TV, já vem direto gente, é isso, o jogador depois da partida ele também vem direto com chuteiro e tudo, então é isso, a costuma tá chegando no Botafogo, nosso estúdio lindo, maravilhoso, ele fica bem localizado, então a gente já pega o jogador correndo e já conversa com ele, tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, muito contente de estar aqui com vocês na TV Botafogo e vamos lá, né? Hora de resenha, aqui é mais pro teu ambiente familiar, tua vida, além do futebol, acho que é bacana demais também te dar essa oportunidade, porque ali a imprensa quer tentar tirar uma, extrair uma resposta, domingo tem classe contra o Flamengo, aqui a gente vai trazer você pra ficar mais leve, pra se familiarizar ao nosso ambiente, seja bem-vindo ao Botafogo. Muito obrigado. Vou só te pedir pra falar um pouquinho mais perto do microfone, aí mesmo, aqui, isso. Muito obrigado. Aí a gente vai batendo um papo, e aí, qual a sensação de chegar no Glorioso? A gente tava falando, você veio de um clube grande, foi revelado em um clube grande, tá chegando no Botafogo também com muito nome, muita história, como é que é vestir a camisa do Glorioso? É, sensação é inexplicável, é igual eu falei lá na coletiva. Estou muito feliz de estar no Botafogo, e muito contente também, né, de estar num time desse grande, e também, muito feliz também pelos torcedores que incentivaram bastante. Ficaram muito felizes também pela contratação minha, então, tô muito feliz. É. Que legal. E aí, tá acostumada da entrevista, você curte isso, ou você prefere mais jogar bola? Porque o Tietê, seu colega de grupo, ele sentou aí no nosso sofá e falou, ó, enquanto eu puder fugir de vocês, eu vou fugir, eu não vou conversar com vocês, não. Ah, então tô com ele. É, também é desse. Sabe com o Tietê? Ah, claro, tô com ele, tô com ele. Tu prefere jogar bola e a reserva da reserva da galera. É, melhor jogar bola, todos os dias treinamos pra isso, então, melhor jogar bola. Eu queria falar contigo assim, ontem foi um dia importante pro Botafogo, você veio ao estádio com a sua família, e foi o aniversário da sua mãe também, né? Sim, sim. Conta pra gente como é que foi a tua quarta-feira no âmbito pessoal, no aniversário da sua mãe, e depois o jogo também, dá pra dizer que foi uma quarta-feira perfeita? Foi uma quarta-feira de muita alegria, né? É, porque é muito difícil eu passar a feliz aniversário da minha mãe, então ontem foi um dia muito especial pra gente, eu treinei de manhã e de tarde eu pude ficar com ela, aproveitar ao máximo, saindo pra almoçar, e meu dia foi muito feliz, assim, porque era um momento tão difícil passar o aniversário junto, porque tava sempre lá no sul, longe da família, longe do meu pai, então ontem foi um especial, um momento muito especial pra gente. Que bacana. Eu queria falar, assim, sobre o time, né? Sobre a lateral esquerda, evidentemente, sua posição. O Botafogo tem o Marçal, tem o Hugo. Queria que você falasse um pouquinho o que você acha desses jogadores, onde você pode somar mais no Botafogo, se é no apoio, se é na marcação, ou num jogo mais equilibrado. E pelo que eu vi de jogos seus e gols também, a tua característica de finalização, tanto de perna esquerda quanto de perna direita, né? Muito forte o teu chute. A gente pode contar, de repente, com um lateral artilheiro chutando muito fora da área? É, dois grandes jogadores me apoiaram muito bem quando eu cheguei, então tô muito feliz. Eu vim aqui pra somar, independente de qualquer coisa, então eu estou muito feliz aqui no Botafogo. E igual tu falou, de vez em quando eu gosto de fazer um gol aí, e dar assistência, e ajudo muito na marcação. Então tô muito feliz aqui no Botafogo. E você falou aí que ontem curtiu um pouquinho, deu depois do treino pra almoçar com a família, e a gente tava falando, a rotina é muito puxada, né? Tem que ter treinamento todo dia, tá lá o grupo concentrado também, todo mundo junto, mas já conseguiu conhecer alguma coisa do Rio de Janeiro? Você já conseguiu dar uma voltinha ou ainda não? Vai deixar ao longo do ano? Ainda não, deixa pro longo do ano. Agora o meu maior foco é treinar, trabalhar, pra gente conquistar títulos esse ano. É isso aí. Você tava falando na entrevista, e é normal, né? Muitos jogadores querem, em algum momento, jogar na Europa, mas acho que tem uma situação importante pra você no Botafogo, que é o técnico português, o Arthur Jorge. É uma forma de ir pra Europa, né? Sem ir pra Europa. Você já vai começar a conviver com um treinador europeu. O que você acha que isso pode te dar de ganho na carreira? Porque você, por enquanto, no profissional, só teve o Renato Gaúcho como treinador. É um grande treinador, mas é importante aprender com novos técnicos também, né? Claro, claro. Sempre é bom. Nosso treinador português é muito bom. Então, querendo ou não, vai ajudar bastante. Se adaptar ao estilo europeu. Então, tô muito feliz por ele ser nosso míster aí. E vai nos ajudar bastante. E em relação a jogadores da lateral esquerda da antiga, assim, você tem 21 anos, ou seja, você não deve ter conseguido ver, em campo ao vivo, o Roberto Carlos no auge. Sim. Mas imagino que o Roberto Carlos seja uma das suas referências. Quem mais você olha, assim, no mundo inteiro, entre os brasileiros, o próprio Roberto Carlos, que você olha e fala, pô, esse lateral esquerdo é top, eu quero me espelhar nele, quero jogar igual a ele, ter uma carreira igual a dele. Tem alguém, assim, que mexe com a tua cabeça nessa posição? É, eu gosto muito do Roberto Carlos, me inspiro bastante. Foi um que eu ouvi pouco jogar, né? E eu gosto muito do Davis, que é do Bayern de Munique, que tem um lateral muito ofensivo e defensivo também. Eu curto muito o jogo dele. Alfonso Davis tá bem inspirado, lateral esquerdo canadense do Bayern de Munique, apoia muito, dribla, então tá escolhendo bem, tá escolhendo uma referência começando lá no auge. É isso aí, ótimas referências, né? E olha só, o Cadu, ele fala de bola, fala de campo, mas eu também quero falar de vida pessoal. A gente falou sobre sua família, sua mãe, seu pai, e eles deixaram um recadinho pra você aqui na Botafogo TV. Tá? Bom, filho, tô aqui pra te desejar uma felicidade nessa nova etapa. Eu sei que não é fácil até você chegar a esse momento, e a gente tá aqui pra te dar esse apoio. Meu filho, eu quero desejar toda a sorte do mundo pra você, que Deus te abençoe nesse novo ciclo, que esse time esteja de porta aberta pra você, que a gente vai fazer uma diferença. Deus abençoe, tá? Fica com Deus. Esse contato com a família, esse carinho da família faz toda a diferença pra você, né? É, chego até a me emocionar. Bom, estou marejado. Chego até a me emocionar, tipo, querendo ou não, ele está todo dia comigo, me apoiando, me cobrando. E estou muito feliz por ele estar do meu lado, e me apoiou desde o início da minha trajetória. Então, nada foi fácil pra gente. Então, fiquei muito tempo longe deles, e hoje eles estão podendo estar comigo. Então, tipo, é uma emoção tão grande pra mim, deve ser pra eles também. Então, uma emoção tão grande de ele estar perto, apoiando, cobrando. Mas é situação de família mesmo, mãe e pai, tem que ser assim. E estou muito feliz por ele estar perto de mim. Ele está com o olho marejado aqui, o pai está enxugando as lágrimas ali. Está todo mundo aqui no estúdio da Batafogo TV, acompanhando bem de pertinho. Vai todo mundo se emocionando junto, porque assim, eu imagino, né? Porque você sai de Cuiabá, vai pra Porto Alegre sozinho, com 11 anos, e fica longe, assim, você via o quê? Uma vez por ano, duas vezes por ano. Conta como é que era essa rotina de criança, de ver seus pais, pessoas tão importantes na sua vida, às vezes, passar aniversário longe, dia dos pais, dia das mães, todo ano longe. Natal, então, depois da categoria de base, pra ir pras copinhas e tal, esquece, né? Era difícil. Réveillon, esquece. Então, minha situação foi um pouco... meio que, tipo, pra gente era... Pra eles, pra mim, era muito ruim, porque eu sentia muita saudade. No início, desde os 11 anos, desde os 11 anos, e a gente passou muita dificuldade, assim, em momentos de saudade. Eu fiquei na pensão primeiro, aí depois fui pro alojamento, aí já fui virando adolescente, e eu via eles, no máximo, umas três vezes por mês. Tipo, não, três vezes por mês, não. Três vezes ao ano. Aí, era um momento tão difícil pra gente, que era pouca vez de a gente comemorar. Tipo assim, no aniversário da minha mãe, eu nunca comemorei junto com ela. do meu pai era, mais ou menos, era mais fácil, assim, porque é em dezembro, né? E meu aniversário, então, esquece. Fevereiro, tinha que estar já no clube, então, era muito difícil esse momento, mas agora a gente pode estar junto, crescendo junto, e passar vários momentos especiais juntos. Você vai trazê-los pro Rio? Como é que vai ser? Você já tá com a definição em relação a isso? Vocês moram no Rio com você? É, minha mãe, por enquanto, vai morar comigo, porque meu pai tem algumas situações pra decidir lá em Cuiabá, então, até ele decidir, aí depois ele vem pra agregar a gente. É, pra correr atrás o tempo perdido, né? É isso aí, todo mundo fica junto e tem a cobrança de família, né? Quero saber qual o puxão de orelha que eles te dão, é o quê? Pra jogar direitinho, pra o quê? Pra comer direito, como é que é? Ah, bastante pra comer, pra dormir cedo. É, não é só no clube, né? Em casa também tem a cobrança. Isso, 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 também deles. Mas eu fico muito grato ter essa cobrança, é o que importa que eles querem o meu bem, então eu fico muito feliz. Essa cobrança é chata, mas no decorrer da caminhada vai ser muito bom pra gente. É isso aí, faz parte, né? A sua equipe, literalmente, a sua família. E tem mais um recado pra você aí na tela da Botafogo TV. Bom dia, Cuiabano! Entendeu? E aí, gurizão, beleza? Rapaz, estou passando aqui pra te dar o parabéns pela sua conquista, entendeu? Você batalhou muito pra chegar onde está, entendeu? Agora é a hora de você colher, celebrar, tudo que valeu a pena, porque foi feito com o coração e os frutos que você está colhendo são os mais merecidos, entendeu? Aproveite muito esse momento e colhe os louros dessa vitória. Parabéns pela sua conquista. Esse é mérito seu, entendeu? Graças a ter um pessoal por fora que está ajudando de belezinha, mas o mérito é seu, todo seu. Então, parabéns que continue assim, focado, entendeu? Você é um rapaz humilde, vai chegar longe, é um excelente atleta, entendeu? Confiamos em você e nós estamos todos torcendo, entendeu? Parabéns, felicidades nessa nova jornada e podem contar comigo e com todos aqui em casa. Valeu, hein? Conta aí pra gente, quem é esse e o que ele faz parte da sua vida? É, meu padrinho. Ele chama Pedro, mas o apelido dele é Pelé, porque ele antigamente teve chance de ser jogador de futebol. E com que ele era o mais velho da família, dos irmãos da minha mãe, meus avós não deixou ele ter essa oportunidade de tentar ser um jogador de futebol, mas o São Paulo foi atrás dele e ele que nos apoiou, minha mãe e meu pai, minha mãe e meu pai perguntaram pra ele o que ele achava da situação de eu tentar ir no início da minha carreira lá pro Grêmio. Ele falou, deixa ele ir, dá oportunidade pra ele pra depois falar que vocês não deram a oportunidade, deixa ele tentar. E hoje tá acontecendo tudo isso, teve uma trajetória toda, foi um pouco difícil, e então agora a gente posso dizer que a gente tá feliz por ele incentivar, minha mãe e meu pai por deixar, ficamos longe da família, mas nesse momento muito feliz mesmo e que eles possam me visitar logo, logo. É isso aí, já mando recado pra família, né? Já falei, já falei pra eles, agora se tem uma vaguinha já no apartamento, eu falei, claro, tem. Vai chegar. Já tá encaminhado, né? Agora DDD21 no celular e vem pra cá. É óbvio que a gente tem que falar sobre isso, né? Claro que o teu apelido ele tá muito explícito, mas quando que ele surgiu, a partir de que momento passaram a não te chamar mais de Luiz Eduardo ou de Dudu e só de Cuiabano? Quem colocou esse apelido? Evidentemente, imagino eu que tenha sido no Grêmio, né? Como é que conta essa história? Hoje em dia, alguém te chama de Dudu ou de Luiz Eduardo? Tua mãe, por exemplo, deve chamar, não deve te chamar de Cuiabano. Mas conta essa resenha pra gente. Então, desde quando eu cheguei lá no Grêmio, com os 11 anos, aí eles perguntaram o meu nome. Qual que é teu nome? Aí eu falei, Luiz Eduardo. Aí já tinha outro atleta com o nome de Luiz, Luiz Henrique, era o nome do moleque. Aí eles falaram assim, não, aí vai ter dois Luiz, aí pode confundir e tal. Aí começou a me chamar de Cuiabano, Cuiabano ali, Cuiabano aqui. E aí foi rindo que hoje, querendo ou não, é minha marca. E quem me chama mesmo de Dudu é meu pai, minha mãe, meus familiares, mais íntimo, que chama. Mas é... Na bola é só Cuiabano. Na bola é só Cuiabano. É um apelido muito curioso, muito diferente, né? Porque assim, a gente já viu Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Marcelinho Carioca, mas da cidade assim, são poucos os casos. E com certeza o pessoal de Cuiabá te apoia muito, né? Porque você está levando o nome para o Brasil e para o mundo. Todo mundo manda mensagem para mim, para os meus pais, amigos. Então, meu pai ficou muito feliz por essa transferência. As amigas da minha mãe, as amigos, todos familiares e alguns amigos familiares, né? Mandaram total apoio, decidiu felicidades. e fico muito feliz por estar levando o nome natural lá de Cuiabá, chamar de Cuiabano. Então, estou muito feliz. E quando tiver Botafogo e Cuiabá lá na Arena Pantanal, esses amigos aí vão ter que torcer Botafogo para o Cuiabano. Claro, pô. Aí, não tem escolha. O setor visitante vai ser só meus familiares. Que bacana. E, Cuiabano, conta para a gente sua história aí. Foram 10 anos no Grêmio, né? Muitos amigos. Você foi para a Copinha, você foi para a Seleção, Sub-20. Conta para a gente como é que foram esses momentos aí. Momentos, assim, são 10 anos, né? São muitos. A metade da vida dele foi no Grêmio, né? É. Amadureci lá no Grêmio, então, fiquei adolescente lá no Grêmio. É, então, um momento de muita alegria, né? É, deixa muitos amigos para trás, agora virar agora adversário. É, isso que importa é que fora de campo eles mantenham contato comigo, eles deixaram muita felicidade para mim, então, é, e momento de seleção também foi momento único, né? Especial. Eu pude viver um momento, assim, que vários moleques sonham em pegar a seleção, então, eu venho trabalhando para ver se futuramente possa ser convocado novamente, vai ser uma sessão, uma sessão inexplicável e que eu possa ter esse gostinho, né? Novamente. É isso aí. E aproveitando, falando aí de amigos, que você fez muitos amigos aí ao longo da sua carreira, deixou amigos no Grêmio, também tem recado dessa galera. Fala, meu irmão, passando aqui para te desejar uma boa sorte nessa nova etapa dessa vida, que Deus continue te abençoando, foram mais de seis anos convivendo contigo diariamente, passando pelas dificuldades, vencendo, e pode contar sempre comigo, eu vou seguir na torcida por ti sempre, vamos juntos, viu? E aí, esse daí quem é? Conta pra gente. É o Lucas Müller, mas na chama de Mila. Pois, esse daí foi um irmão pra mim. Faz parte, eu falo que ele faz parte da nossa família, porque, querendo ou não, o pai e a mãe dele me acolheu muito bem, meu pai e minha mãe também acolheu ele muito bem, muito feliz por ele mandar esse recado aí. É isso, né? Emoção. É, porque chega um determinado momento, quando você não está com o seu pai, com a sua mãe, os seus amigos acabam sendo sua fortaleza. Viram família. E os pais dos seus amigos e mães também, acabam te trazendo pra você não se sentir sozinho, triste, porque o seu pai e sua mãe estão torcendo por você à distância. Estão investindo em você pra que você vire um jogador. Só que tem um determinado momento, né, que bate aquela tristeza. E aí, um amigo como esse faz toda a diferença, né? É, querendo ou não, ele vivia lá em casa, né? A gente, querendo ou não, jogava videogame junto. Ele estava sempre lá em casa, um ajudava o outro, dependendo, eu ia jantar na casa dele, ele ia jantar na minha, então, querendo ou não, a gente fazia tudo junto, porque querendo ou não, no Sub-20, a gente jogava junto, a gente ia pro treino junto e concentrava junto, às vezes. Então, desejo toda a sorte do mundo pra ele, ele vai ter um, vai ter um espacinho aqui no meu coração que eu vou estar sempre, sempre desejando felicidade pra ele. E já convida pro Rio de Janeiro também, né? Também tem campo pra ele. Eu falei pra ele, se ele tiver uma folga lá, tiver disponível pra vir pra cá, ele vai ser bem-vindo. É, mas agora vai virar adversário dentro de campo, né? E como é que vai ser isso, essa sensação de encontrar todo mundo do Grêmio, né? Mas agora, do outro lado, já tá preparado, já pensou nisso? Claro, preparado sempre, então, isso é só dentro de campo, cada um tá lutando pelo seu pão, e fora de campo, cada um é amigo de um, cada um é amigo de outro, então, dentro de campo, cada um tá lutando pelo seu. É isso aí. E eu queria saber de você, a tua emoção de hoje tá jogando na posição do maior lateral esquerdo do mundo, que é o Newton Santos, que dá nome ao estádio, é uma responsabilidade muito grande, não é pra qualquer um, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Porque, com certeza, é uma posição, assim, no Botafogo, muito especial, né? Nos outros clubes, assim, não me lembro de nenhum clube que tem um lateral esquerdo tão identificado, tão marcante, como era o Botafogo, que aqui, a camisa mais importante do time é a 7, e a posição muito importante é a lateral esquerda. Já pensou nisso? É, já pensei nisso, ouvi um pouco da história dele, né? Querendo ou não, ele que é um ídolo aqui pro Botafogo, e muito feliz por estar aqui, eu vou trabalhar bastante, dar o meu máximo pra tentar chegar algum, um pouquinho só aos pés dele, mas vai ser difícil, mas querendo ou não, ele foi um ídolo pra todos os botafoguenses. É isso aí, mais uma referência, então, pra você, né? Pra se inspirar. E você falou que esteve aqui nos jogos, nos últimos jogos do Botafogo, teve um contato, teve um carinho da torcida, falou que foi muito bem recebido pela nossa torcida, e gosta muito de Mosaico. Como é que foi sentir essa atmosfera aí da nossa torcida ontem? Como é que foi ver o Mosaico, assim, cara a cara, né? Conta pra gente sua experiência. Ah, o Mosaico foi muito bacana ontem, porque... Foi lindo, né? Foi segurando assim, foi muito bacana, eu gosto muito, igual eu comento com minha mãe, minha mãe comentou, achou muito lindo, e a torcida apoia bastante, então, vibra junto, eu acho muito bacana isso, e isso é muito bom pro grupo. E vai ser diferente que agora você vai ver o Mosaico de dentro de campo, né? Outra visão completamente diferente. É, estou ansioso pra esse momento, de poder estrear no Newton Santos, e ver o Mosaico dentro de campo. Dentro de campo. E até falando sobre uma possível estreia, alguém já te falou alguma coisa, como você tá fisicamente pra domingo, de repente fazer parte da relação, é um jogo com o Flamengo, campeonato brasileiro, na Libertadores você já jogou pelo Grêmio, contra o Aspato, mas no Brasileiro, toda a possibilidade. Como é que tá aí essa definição aí pra estreia? Pode ser domingo? Então, eu tô trabalhando, tô bem fisicamente, e depende do mister. Se ele contar comigo, eu vou estar lá pra dar o meu máximo, pra ajudar, vou botar fogo. Cadu, tem mais alguma pergunta, tudo certo pra você? Tudo tranquilo, tudo ótimo. Por mim tá, tiramos várias boas respostas do Cuiabano, tá mais leve agora, tá mais tranquilo. Claro, claro, mais leve. Aquela primeira parte da entrevista... Já passou, já passou. E aqui a gente tá em casa, literalmente em casa, na Botafogo TV, conversando aqui pra nossa torcida, aqui com o clube, literalmente. Você aqui, já tem imagem de lá, da coletiva, você conversando com a imprensa, sendo... Aquela foto ali ficou bonita, vê se você gostou. Gostou? Gostou? Vitor Silva aí já pega, coloca no Instagram. É, o Vitão, nosso fotógrafo, ele já atira dos melhores ângulos. É isso aí, já faz aquela amizade pra ter a foto bonita. Ele que me deixou bonito, ele. É, porra. Deixar a bola pra ele. Que lindão, né? Ele, com que eu cheguei, ele me recebeu muito bem, me apresentou, aí tiramos as fotos bacanas. Não foi essa, mas tem outras fotos aí, ficou bacana outras fotos também. Que legal, que legal. E olha só, quero saber o que você achou, aí ó, outras fotos. Essa foto aí mesmo. Essa daí que você gosta? É. Essa é lá no Anier, né? Depois do treinamento, antes do treinamento. Irado. Queria saber o que você achou do nosso estúdio, né? Porque, dá licença, ele é lindão, tá? Aqui é bacana, pô, lindo mesmo, gostei. Pretendo vir aqui mais vezes, mas pra resenhar mesmo. É disso, é disso que eu gosto. Já tiramos ele do time do Tietê, que não quer fugir da gente. É resenha, é resenha. Eu gosto de saber da vida pessoal, eu quero saber o que vocês fazem na folga. Eu quero perguntar sua comida preferida, sua série preferida, sua música preferida. É isso aí. É jornalista, entendeu? Eu quero, faço certas perguntas. Cunha Banda, seja bem-vindo a Botafogo, seja bem-vindo a Botafogo TV. Gente, te desejo uma linda jornada aqui no Glorioso. E olha só, estamos te esperando, viu? Aqui na Botafogo TV. Muito obrigado. Agradeço a todos que acompanharam e muito obrigado. Tamo junto, é nice. Cadu, beijo. Beijo, Amanda. Um abraço para toda a turma. Espero que o pessoal em casa tenha gostado. Cuiabano, uma simpatia. Cara, família, se emocionando com a família, com os amigos. Isso é importante demais. Além do bom jogador, a gente tem que sempre ter pessoas boas e que são da família e ele, mais uma vez, comprovando que o Botafogo escolheu bem na lateral esquerda também. É isso aí. Torcedor, quero agradecer a sua companhia de sempre aqui na Botafogo TV. Um beijo e fica ligadinho porque tem muito mais. Tchau, tchau.